Fala galera, beleza? Então agora aqui continuando esse vai ser o resultado final da pintura como mencionei, no meu caso é mais uma pintura para ficar com uma proteção, com a madeira e dar uma padronizada mais ou menos mas a partir deste ponto quem quisesse fazer uma pintura perfeita por assim dizer então entraria a segunda demão aqui foi dada só uma demão mesmo aplicada seladora e dada uma demão de tinta nesta segunda demão sim se chega ao que se pode dizer a perfeição da pintura enfim, a segunda demão é muito mais rápida de dar do que a primeira por já ter tinta a aderência fica muito melhor então você gasta com uma pequena quantidade de material rende muito mais então a partir deste ponto que seria o seco ao toque então aqui do deste lado aqui não sei se para vocês fica tão no vídeo fica tão evidente mas que nem aqui foi dada uma segunda demão então o restinho da tinta que sobrou eu acabei aplicando aqui então por exemplo aqui era uma madeira marrom escura bem escura já ficou muito melhor então seria o mais próximo disso o resultado quando se desse duas demão que enfim aqui foi aplicado o restinho da tinta que sobrou então ainda não tinha quantidade de material mas está aí esse foi o resultado daqui eu já considero totalmente como satisfatório porque eu queria um pouquinho de tinta e só lembrando para quem para quem possa estar vendo ao acaso a tinta utilizada foi esmalte sintético base água ok é base água porque é o solvente ou seja quem usa para fazer a diluição dele é água ou seja a qualidade é tão boa quanto o o o base solvente tiner água rasa essas coisas é com as vantagens você pode tranquilamente pintar num num ambiente fechado ambiente de pouca ventilação e não tem nenhum problema com a questão do odor porque solvente mesmo tinta base solvente é quase impossível você fazer a pintura em um lugar fechado por causa do cheiro muito forte mesmo então fica aí a dica tinta base água é eu até mesmo utilizaria o selador base água também só que no dia que eu fui comprar não tinha então eu acabei tendo que comprar com solvente mesmo mas está aí então é isso aí galera gostou do vídeo dá um joinha inscreve no canal é a partir de agora acho que aqui na bancada só preciso pensar naquela questão da extensão é que eu vou fazer bancada mesa certo então ali vai ficar o desengrosso é e fica mais uns espaços extras para colocar material peça que eu estiver trabalhando beleza